Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Veja o sol da manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes As tesas Agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem